Involuntariamente E como é linda Essa parte da minha vida eu chamo de recaída Eu corro pra qualquer vazio, pra qualquer balada Qualquer beijo é beijo, qualquer corpo encaixa Essa parte da minha vida eu chamo de Mentira, eu tô virado já faz cinco dias E a minha cama tá igual a você Não tem meu corpo em cima dela e parece que não vai mais ser Mentira, na rede social é só mentira Eu gosto do contrário da minha vida Como é que você superou a gente em tão pouco tempo? Me ensina, me ensina E eu corro pra qualquer vazio, pra qualquer balada Qualquer beijo é beijo, qualquer corpo encaixa Essa parte da minha vida eu chamo de Mentira, eu tô virado já faz cinco dias E a minha cama tá igual a você Não tem meu corpo em cima dela e parece que não vai mais ser Mentira, na rede social é só mentira Eu gosto do contrário da minha vida Eu gosto do contrário da minha vida Como é que você superou a gente em tão pouco tempo? Me ensina Mentira, eu tô virado já faz cinco dias E a minha cama tá igual a você Não tem meu corpo em cima dela e parece que não vai mais ser Mentira, na rede social é só mentira Eu gosto do contrário da minha vida Quando é que você superou a gente em tão pouco tempo? Me ensina Me ensina Me ensina Me ensina como faz pra não lembrar Me ensina como faz pra não chorar Me ensina como faz pra deixar tudo assim pra lá Me ensina como faz pra não lembrar Me ensina como faz pra não chorar Me ensina como faz pra deixar tudo assim pra lá Felipe Araújo De um jeito um tanto quanto diferente Mais ou menos assim Voltei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos Me exagerei no perfume pra te impressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou Atrasadinha Mas tava linda E a boca calou Mas meu coração gritou por cima E vai na fé Aposta nela que ela é uma boa menina Vamos pular A paz que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu botão Deixa comigo que pra isso eu tenho dor Vamos pular A paz que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu botão Deixa comigo que pra isso eu tenho dor E daí que é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto Vem! Chega pra resenha E você chegou Atrasadinha Mas tava linda E a boca calou Mas meu coração gritou por cima Vai na fé Aposta nela que ela é uma boa menina Vamos pular A paz que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu botão Deixa comigo que pra isso eu tenho dor Vamos pular A paz que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu botão Deixa comigo que pra isso eu tenho dor Eu tenho dor E vamos pular A paz que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu botão Deixa comigo que pra isso eu tenho dor Eu tenho dor E daí que é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto Assunto encerrado Pronto Eu beijo mesmo Felipe Araújo Hoje eu te vejo pronto Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Lipo Hoje eu te vejo pronto Muito obrigado! Muito obrigado! O coração tava cheio, cheio, cheio Não tinha espaço pra eu me apaixonar Foi só você me dar um beijo, um dengue e cheio Pra chegar de vez e bagunçar Não aperta o corpo não Tem mais gente no meu coração A mãe tá num cantinho, papai apertadinho Tem amigo indo parar lá no pulmão Tem como ser um pouco menos linda Tem como ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Tem como ser um pouco menos linda Tem como ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Espaço a asa demais O coração tava cheio, cheio, cheio Não tinha espaço pra eu me apaixonar Foi só você me dar um beijo, um bem, um cheiro Pra chegar de vez e bagunçar Não aperto o corpo não Tem mais gente no meu coração A mãe tá no cantinho, papai apertadinho Tem amigo indo para lá no pulmão Tem como ser um pouco menos linda Tem como eu ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Tem como ser um pouco menos linda Tem como eu ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Espaçosa demais, espaçosa demais Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Tem como ser um pouco menos linda Tem como eu ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Espaçosa demais, espaçosa demais Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Tem como ser um pouco menos linda Tem como eu ser o dono da minha vida Tem como eu ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Tem como eu ser o dono da minha vida Tem como eu ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Espaçosa demais, espaçosa demais E já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Não dou nem um mês pra voltar com a ex E ainda concordar que sempre esteve certa E dar um dia errado só pra não ter guerra Mais conversas e conversas Pra não bater testa com testa Deixa ela achar Deixa ela achar que tá mandando em tudo Deixa ela pensar que é a rainha do mundo Deixa ela fazer o que quiser Prova que cê ama essa mulher Deixa ela fazer você pensar só nela Larga um pouco pra ir e vai beber dentro da vela Prioriza sempre ela Faz um pouco a mais por ela Faz um pouco a mais por ela Só 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 pra ela Não dou nem um mês Pra voltar com a ex E ainda concordar que sempre esteve certa E dar um dia errado só pra não ter guerra Mas conversas e conversas Pra não bater testa com testa Deixa ela achar Deixa ela achar que tá mandando em tudo Deixa ela pensar que é a raia do mundo Deixa ela fazer o que quiser Prova que você ama essa mulher Deixa ela fazer você pensar só nela Logo um pouco para e vai beber vendo mal dela Prioriza sempre ela Faz um pouco a mais por ela Deixa ela achar que tá mandando em tudo Deixa ela pensar que é a raia do mundo Deixa ela fazer o que quiser Prova que você ama essa mulher Deixa ela fazer você pensar só nela Logo um pouco para e vai beber vendo mal dela Prioriza sempre ela Faz um pouco a mais por ela Só por ela Só por ela Só por ela Só pra ela O seu abraço é tão gostoso Já que você não sente Dá ele pra mim Deixa ele pra mim Esse seu beijuzinho Quer se encostar na minha Pouca bate e fica Sempre bate e fica Esse sorriso é maletal Tapa na reta Me atinge o primeiro Me derrubou quando abriu Já quero o ano inteiro Você sem roupa É brisa boa Viaje pro resto da vida Pro resto da vida Aqui ou lá Até sem decolar Dão a volta no mundo Se a nave for seu corpo Aqui ou lá Se acaso você voar Você volta pra pousar Aqui no meu aeroporto Aqui ou lá Até sem decolar Dão a volta no mundo Se a nave for seu corpo Aqui ou lá Se acaso você voar Você volta pra pousar Aqui no meu aeroporto Aqui no meu aeroporto E me fala o jogo Leu Santana Faz o L gigante Dá um beijão Olha só Esse sorriso é maletal Tapa na reta Me atinge o primeiro Me derrubou quando abriu Já quero o ano inteiro Você sem roupa É brisa boa Viajei pro resto da vida Pro resto da vida Aqui ou lá Até sem decolar Dão a volta no mundo Se a nave for seu corpo Aqui ou lá Se acaso você voar Você volta pra pousar Aqui no meu aeroporto Aqui ou lá Até sem decolar Dão a volta no mundo Se a nave for seu corpo Aqui ou lá Se acaso você voar Você volta pra pousar Aqui no meu aeroporto Aqui no meu aeroporto Valeu galera! Muito bom! Filipe Araújo! Ele só quer uma pernoite com você Algumas horas do seu corpo Pra fazer aquilo Você na cama é um objeto de prazer Mais um troféu na estante Traz e vir para os amigos Todo mundo já sabe Que na última vez Foi no banco de trás Foi gostoso Mas não teve verdade E aí Matou sua vontade Não sei o que é pior Te beijar com outro gosto Gosto de amor vencido Ou aceita que dorme com o outro Mas acorda comigo Eu só sei que não quero pra mim Esse amor dividido Eu só quero uma pernoite com você Algumas horas do seu corpo Algumas horas do seu corpo Você na cama é um objeto de prazer Você na cama é um objeto de prazer Mais um troféu na estante Mais um troféu na estante E aí Você na cama é um objeto de prazer E aí É um troféu na estante Mas acorda comigo, eu só sei que não quero pra mim esse amor dividido Não sei o que é pior, te beijar com outro gosto Gosto de amor vencido, vou aceitar que dorme com o outro Mas acorda comigo, eu só sei que não quero pra mim esse amor dividido Não sei o que é pior, te beijar com outro gosto Gosto de amor vencido, vou aceitar que dorme com o outro Mas acorda comigo, eu só sei que não quero pra mim esse amor dividido Esse amor vencido Que tal a gente começar do zero? Pode pedir seu tempo que eu espero Tô ficando craque no jogo de paciência Dando olé na minha carência Até você voltar Eu vou pagando um mico pela rua Beijando bocas, pensando na sua Rasgando roupas, procurando você no ar E a droga da saudade continua Até você voltar Vou morar nesse bar Pagando os meus pecados E o tiozinho do teclado tá tocando esse breguinha pra me deixar chorar Até você voltar Vou morar nesse bar Tô bebendo dobrado Sem você aqui do lado eu vou ouvindo esse breguinha pra poder chorar Até você voltar Eu vou pagando um mico pela rua Beijando bocas, pensando na sua Rasgando roupas, procurando você no ar E a droga da saudade continua Até você voltar Vou morar nesse bar Pagando os meus pecados E o tiozinho do teclado tá tocando esse breguinha pra me deixar chorar Até você voltar Vou morar nesse bar Tô bebendo dobrado Sem você aqui do lado eu vou ouvindo esse breguinha pra poder chorar Até você voltar Vou morar nesse bar Pagando os meus pecados Pagando os meus pecados Pagando os meus pecados E o tiozinho do teclado tá tocando esse breguinha pra me deixar chorar Até você voltar Até você voltar Vou morar nesse bar Tô bebendo dobrado Sem você aqui do lado eu vou ouvindo esse breguinha pra poder chorar Até você voltar Muito obrigado Rio de Janeiro Que tal a gente começar do zero? Pode pedir seu tempo que eu espero Tô ficando craque no jogo de paciência Dando olé na minha carência Até você voltar Até você voltar Eu vou pagando mico pela rua Beijando poucas pensando na sua Rasgando roupas procurando você no ar E a droga da saudade continua Até você voltar Vou morar nesse bar Pagando os meus pecados Pagando os meus pecados E o tiozinho do teclado tá tocando esse breguinha pra me deixar chorar Até você voltar Vou morar nesse bar Tô bebendo dobrado Sem você aqui do lado eu vou ouvindo esse breguinha pra poder chorar Até você voltar Eu vou pagando mico pela rua Beijando poucas pensando na sua Rasgando roupas procurando você no ar E a droga da saudade continua Até você voltar Vou morar nesse bar Pagando os meus pecados E o tiozinho do teclado tá tocando esse breguinha pra me deixar chorar Até você voltar Vou morar nesse bar Tô bebendo dobrado Sem você aqui do lado eu vou ouvindo esse breguinha pra poder chorar Até você voltar Vou morar nesse bar Pagando os meus pecados E o tiozinho do teclado tá tocando esse breguinha pra me deixar chorar Até você voltar Vou morar nesse bar Tô bebendo dobrado Sem você aqui do lado eu vou ouvindo esse breguinha pra poder chorar Até você voltar Muito obrigado Rio de Janeiro Parei de sofrer Não vou mais ligar Só não parei de beber Nem de me contradizer Não acredite no que eu falo Basta um copo pra tudo que eu digo e por água abaixo Mentindo sempre pra mim mesmo Mas no fundo do litro eu te vejo E na borda do copo eu sinto o seu beijo Eu só levanto um dedo E o graçom traz mais uma de novo Mais forte sem gelo Só eu Sei mais do que ninguém De telefone, bebido e maldão É o perigo que tá na minha mão Eu ligo mesmo Eu bebo mesmo Ou só choro e bebo Já ligo com medo Só eu Sei mais do que ninguém De telefone, bebido e maldão É o perigo que tá na minha mão Agora eu ligo mesmo Eu bebo mesmo Ou só choro e bebo Já me comprometo Esquecer, não esqueço Basta um copo pra tudo que eu digo e por água abaixo Mentindo sempre pra mim mesmo Mas no fundo do litro eu te vejo E na borda do copo eu sinto o seu beijo Eu só levanto um dedo E o graçom traz mais uma de novo Mais forte sem gelo Bem Só eu Sei mais do que ninguém De telefone, bebido e maldão É o perigo que tá na minha mão Eu ligo mesmo Eu bebo mesmo Ou só choro e bebo Já ligo com medo Só eu Sei mais do que ninguém De telefone, bebido e maldão É o perigo que tá na minha mão Eu ligo mesmo Eu bebo mesmo Ou só choro e bebo Já me conformei De esquecer, não esqueço Eu ligo mesmo Eu bebo mesmo Ou só choro e bebo Já me conformei De esquecer, não esqueço Aê! Aê! Legal! É a primeira vez que sai com essa galera É a primeira vez que tá bebendo horrores Entrou num táxi sem saber pra onde ia Cheia de amigas, mas por dentro tá vazia Se falar de amor pra essa turma aí Vou me dar sua cara Vai virar piada O que cê tá vivendo Conheço o início, o meio e o fim Mas pode me ligar quando chegar em casa Deixe eu te perguntar A boca que te beijou ontem Pelo menos perguntou seu nome Deixe eu te perguntar A mão que alisou seu corpo Anotou seu telefone Deixe eu te perguntar A boca que te beijou ontem Pelo menos perguntou seu nome Deixe eu te perguntar A mão que alisou seu corpo Anotou seu telefone Ainda não me respondeu Tem mais algum bom dia nesse celular além do meu Se falar de amor pra essa turma aí Vou me dar sua cara Vai virar piada O que cê tá vivendo Conheço o início, o meio e o fim Mas pode me ligar Quando chegar em casa Deixe eu te perguntar A boca que te beijou ontem Pelo menos perguntou seu nome Deixe eu te perguntar A mão que alisou seu corpo Anotou seu telefone Deixe eu te perguntar A boca que te beijou ontem Pelo menos perguntou seu nome Deixe eu te perguntar A mão que alisou seu corpo Anotou seu telefone Ainda não me respondeu Tem mais algum bom dia nesse celular além do meu Se eu tivesse te pedido uma desculpa Não carregaria culpa de não ter te dito nada Nada, 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 nada O timbre daquela voz morava em meu ouvido Foi trocada pelo som da porta Batendo na cara, na cara Bateu a porta na minha cara Só me resta Só me resta Só me resta encher a cara e beijar alguém Só me resta procurar amor onde não tem Só me resta ouvir você dizendo que eu não presto Só me resta aceitar que em sua vida eu vi resto Por que? Por amor, imacondo Você foi e tá doendo E não estará nem fumando e nem bebendo Por amor, imacondo Você foi e tá doendo E não estará nem fumando e nem bebendo O timbre daquela voz morava em meu ouvido Foi trocada pelo som da porta Batendo na cara, na cara Bateu a porta na minha cara Só me resta encher a cara e beijar alguém Só me resta procurar amor onde não tem Só me resta ouvir você dizendo que eu não presto Só me resta aceitar que em sua vida eu vi resto Por que? Por amor, imacondo Você foi e tá doendo E não estará nem fumando e nem bebendo Por amor, imacondo Você foi e tá doendo E não estará nem fumando e nem bebendo 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 Aê! Em três anos de carreira Alcançou a marca de um bilhão de visualizações no YouTube Que loucura, hein? Top 5 das músicas mais tocadas no YouTube Em janeiro de 2019 Com Atrasadinha Pra conhecer o melhor público do Brasil Campo Bom e Região Vem aí com vocês Mão pra cima Felipe Araújo Tchau! 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 Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sempre seria o amor da sua carca Amor com o futebol 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 Tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumei minha mano e tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô pedindo E a mala é falsa, amor Engorda o choro, embora eu não vou E agora vê se aprende a dar o amor Mata a minha sede de fazer E a mala é falsa, amor Engorda o choro, embora eu não vou E agora vê se aprende a dar o amor Mata a minha sede de fazer Amor E a mala é falsa, amor Engorda o choro, embora eu não vou E agora vê se aprende a dar o amor Mata a minha sede de fazer Amor Amor E a mala é falsa, amor E agora vê se aprende a dar o amor E agora vê se aprende a dar o amor Mata a minha sede de fazer Amor Foram de Campo Bom Sejam muito bem-vindos ao show do Felipe Araújo Fiquem à vontade pra beber, dançar, bezer na boca O show é de vocês Quem tá feliz dá um grito aê Quero desejar um feliz aniversário pra Campo Bom É uma honra imensa estar cantando aqui No aniversário da cidade Eu espero voltar muitas e muitas vezes Obrigado pelo carinho de vocês E pra terminar Pra começar bonito o show, desculpa Pra começar bonito o show com o pé direito Vamos começar mais ou menos assim, ó Puxa aí, vai Se juntar no maracanã lotado ainda não vai dar O calor do beijo que a gente vai dar Parece que o relógio não apertou a bolha Mas de hoje não passa não E pode escrever A gente vai fazer História na história dos casais perfeitos E vamos inspirar Pessoas por aí Sorriso é pra se dividir E o mundo não se preparou Mas quando a gente se encontrou Foi bem que vem nós dois Explora o amor Somos a origem de tudo Contagem ou e o nosso amor virou Foi tal uma maravilha do mundo Foi bem que vem nós dois Explora o amor Somos a origem de tudo Contagem ou e o nosso amor virou Foi tal uma maravilha do mundo Oh, 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 oh E não faça não, me pode escrever, a gente vai fazer História na história dos casais perfeitos E vamos inspirar pessoas por aí, sorriso é pra se dividir E o mundo não se preparou, mas quando a gente se encontrou Foi bem que vem nós dois, história de amor, somos a origem de tudo Contagiou e o nosso amor virou, oitava maravilha do mundo Foi bem que vem nós dois, história de amor, somos a origem de tudo Contagiou e o nosso amor virou, oitava maravilha do mundo Oh, oh, oh... Cadê os apossinados de Campo Gói? Cadê os apossinados de Campo Gói? Cadê os apossinados de Campo Gói? Não vou virar a página, o certo rasgar Não venha me dizer que ainda dá Não quero sentir saudade, nem vontade de me ligar Se eu ligar eu vou querer te ver Se eu te ver eu vou querer voltar Se eu voltar sei que vai resolver Aonde? Na cama Não adianta nem E vai querer entrar E vai querer ficar Não adianta nem Tentar não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave E vai querer entrar E vai querer ficar Este para com este vai e volta Não quero sentir saudade, nem vontade de me ligar Não quero sentir saudade, nem vontade de me ligar E se eu voltar E se eu voltar eu sei que vai resolver Não quero sentir saudade, nem vontade de me ligar E vai querer ficar E vai querer ficar E se eu parar com este vai e volta Que este vai e volta Pra você é mais fácil Entrar num carro, parar numa festa Deixar uma boca e levar pra cama Ainda mente que ama Pra mim já é complicado Ainda apaixonado, meus pés no passado Tati errado, sem você do meu lado Sem você do meu lado A minha roupa mandou avisar Que só a sua mão que consegue tirar Minha cama já deu a entender Que admite não deitar nela com você Quer saber? Quer saber? Mente que tá com saudade Finge prazer que acredito Engana a minha verdade Continhando o falso no pé do ouvido Mente que tá com saudade Me perdoar algum sentimento Contraria a sua vontade Que eu contraria o meu ego aqui dentro Eu não nasci pra ser trouxa Mas pra não te perder o tempo A minha roupa mandou avisar Que só a sua mão que consegue tirar Minha cama já deu a entender Quer saber? Que admite não deitar nela com você Quer saber? Quer saber? Mente que tá com saudade Finge prazer que acredito Engana a minha verdade Continhando o falso no pé do ouvido Mente que tá com saudade Me perdoar algum sentimento Contraria a sua vontade Que eu contraria o meu ego aqui dentro Eu não nasci pra ser trouxa Mas pra não te perder o tempo Oi, tá tudo bem aí? E o seu coração Como é que tá sem mim? Vou perguntar de novo, hein? Oi, tá tudo bem? Vem aí E o seu coração Como é que tá sem mim? O que que cê tá se respondendo com risadinha? Deve ser a saudade Que tá fazendo cosquinha Eu sei que Pra cada kkk Cada kkk é uma lágrima Pra cada eu tô bem Cada bem é uma suspirada Pra cada kkk Cada kkk é uma lágrima Pra cada eu tô bem Cada bem é uma suspirada Você gosta de mim Tá de graça Tá de graça Tá de graça Tá de graça Pra cada eu tô bem Cada bem é uma suspirada Pra cada kkk Cada kkk Cada kkk Tá de graça Cadê os cachaceiros aqui de Campo Bom, hein? Essa vai pra vocês Essa vai pra vocês Pra cada kkk Pra cada kkk Pra cada kkk Que tá de graça 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 Quer tá de graça Parece que at persegui Que tá de graça Que tá de graça Nem eu Não éMEJordano Quem tá de graça Que tá de graça Coração nem eu Tanto fiz Que agora tanto faz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama sempre santa falta Que meu coração te expulsou Não tem mais eu em você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a esquecer A minha nocificação preferida Já foi, mas não é mais É o número da minha vida Se tem que dizer Mas eu já superei você O nosso amor calejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama sempre santa falta Que meu coração te expulsou Não tem mais eu em você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a esquecer Já foi, mas não é mais Que a minha nocificação preferida Já foi, mas não é mais É o número da minha vida Não tem mais eu em você É o número da minha vida Mas eu já superei você Ela queima o arroz, quebra o copo na pia Torpeça no sofá, machuca o dedinho e a culpa ainda minha Ela rompe as mães, mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar quando ela tá na guichinha E é isso que eu falo com os outros, mas você sabe que você é louco Só faço isso pra malado eu não querer crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de se perder o amor É o quê? É pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de se perder o amor É pavor Ela queima o arroz, quebra o copo na pia Torpeça no sofá, machuca o dedinho Ela rompe as mães, mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar quando ela tá na guichinha E é isso que eu falo com os outros, mas você sabe que você é louco Eu só faço isso pra malado eu não querer crescer o olho Tá doido que eu falo com os outros, mas você sabe que você é louco Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de se perder o amor É pavor É pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de se perder o amor É pavor E a minha cor do mês Pronto e acabou Por que você não ousada aí E vem aqui Pode, pode, pode chegar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço Apertado Duvido que cê vai querer ir embora Não apavora Depois, amor, a gente vai fazendo hora Eu não aguento mais Eu não aguento mais A tela fria desse celular Só dessa foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ouvir Te quero ouvir minhas cores Aqui Aqui Por que você não sai E vem aqui Pode, pode, pode chegar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço Apertado Duvido que cê vai querer ir embora Não apavora Depois, amor, a gente vai fazendo hora Depois, amor, a gente vai fazendo hora Eu não aguento mais Eu não aguento mais A tela fria desse celular Só dessa foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ouvir minhas cores Aqui 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 Sai daí Sai daí Vem aqui Vem aqui Vem aqui Invadir o meu quarto Vem aqui Meu abraço Meu abraço apertado Eu não aguento mais Meyon Esquentando Vou ver Os�ite Mas Vem aqui Kitty Rome Exatamente Me Tchau, tchau. Lá vai minha saudade Beber uns danone Pra ver se a vontade de te ver Sou um homem de uma dor na cabeça Eu já tô vendo a sua gente aqueca Lá vai meu orgulho Perder a vergonha Comanda e cheio E os gestos tremendo com vontade de ligar Já tô com medo de me rejeitar Vem! Não fala não pra mim beber Senão eu vou te beber Nessa poça que eu tô não dá E é só você pra me salvar Não fala não pra mim beber Senão eu vou te beber Fala que ainda sou o seu amor Salva meu coração por favor Só tem que ser um ringue final de hoje Lá vai minha saudade Beber uns danone Pra ver se a vontade de te ver Sou um homem de uma dor na cabeça Eu já tô vendo a sua gente aqueca Lá vai meu orgulho Perder a vergonha Comanda e cheio Comanda e cheio E os gestos tremendo com vontade de ligar Já tô com medo de me rejeitar Não fala não pra mim beber Se não eu vou te beber Nessa poça que eu vou te beber Nessa poça que eu tô não dá E é só você pra me salvar Não fala não pra mim beber Oh bebê Sucesso meu parceiro Esse é bom demais Alô Por que você não me atendeu? Já tava mal preocupadão O seu privete quase morre do coração Alô Já fiz um corre pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade E antes de você eu era do mundão Gratidão Minha princesa Mudou minha cabeça Só me fez crescer Bota fé no que eu vou dizer Oh bebê Sucesso mais de você Do que de mim Do que de mim Oh bebê Sucesso mais de você Do que de mim Yeah Amor Por que você não me atendeu? Já tava mal preocupadão O seu privete quase morre do coração Amor Já fiz um corre pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Vem! Oh bebê Sucesso mais de você Do que de mim Oh bebê E antes de você eu era do mundão Gratidão Minha princesa Mudou minha cabeça Só me fez crescer Bota fé no que eu vou dizer Oh bebê Nossa senhora de você Não me fez E aí 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 E aí